Música 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 Agora que eu vou voltar Música Música Vai correr na frente Música Agora é rápido Se você vier, a gente espera aí Você vai viajar ou vai vir, velho? Ah, então, velho, pode vir Falou, nós esperamos Corre, corre, corre O viu tá vindo aí, velho Vamos descansar, descansar O viu tá pegando aí Vai, tá, tá Manda a gente